Na casa 6.6, então, nós representamos todos os contatos sociais relativos a essa organização, mas também os contatos com que essa organização interage, né? Sejam instituições, sejam autoridades, sejam indivíduos específicos. Na casa 6.6 é que vai ser a representação, vai ser feita a representação de todas essas entidades, incluindo aí entidades distantes, como eu exemplifiquei, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, por mais que sejam figuras, autoridades, assim, distantes do ser humano comum, eles têm uma interação, na verdade, muito próxima com cada um de nós, seres humanos comuns, porque eles têm esse poder de influenciar o câmbio, influenciar com leis, criar taxações, coisas que têm um impacto muito, muito imediato na vida de todo mundo. Então, é por isso que a gente tem que representar essas autoridades nessa casa, para que a gente lembre e tenha esse foco, essa atenção de com quem que essa entidade negocia, né? Então, é isso que a gente tem que representar essas autoridades, né? Então, é isso que a gente tem que representar essas autoridades, né? Então, é isso que a gente tem que representar essas autoridades, né? Então, é isso que a gente tem que representar essas autoridades, né? Então, é isso que a gente tem que representar essas autoridades, né? Então, é isso que a gente tem que representar essas autoridades, né? O que é isso?